Uma lagosta Olá meus queridos amigos, tudo bom? Vamos tratar, vamos fazer uma análise aqui muito séria sobre essa mudança de cores do Fernando Haddad, hein? É como se a Coca-Cola deixasse ser vermelha e branca e passasse a ser verde e amarela A campanha entrou no segundo turno e de repente Fernando Haddad descobriu que mora no Brasil, que é brasileiro O PT descobriu que o Brasil tem uma bandeira verde, amarela, azul e branca e não uma bandeira vermelha De repente, do nada, sua campanha passa a utilizar as cores do Brasil e não as cores do seu partido PT Tiraram o vermelho da campanha O que aconteceu? Por que ele fez isso? Qual a semiótica da malandragem aí de Fernando Haddad? Vamos entender? Antes de continuar, peço pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho E se quiser doar pra gente, ajudar a manter o MBL de pé Desmascarando essa vagabundagem desses caras www.ml.org.br barra contribua E se quiser participar do nosso congresso, sim Haverá congresso do MBL dia 23 e 24 de novembro Loja.ml.org.br Onde você vai poder comprar seu ingresso e a gente vai poder te treinar Pra que você seja um líder político Uma pessoa disposta a mudar a sua realidade Olha só, Danilo Gentili e Paulo Guedes estarão lá Pra participar disso com vocês Vai ser uma maravilha Pois bem, vamos falar o que interessa aqui Fernando Haddad mudou de cor Ai que fofo, que bonito Agora ele é verde e amarelo E mais, Lula não está aparecendo tanto na campanha E Manu, Manuela Dávila A princesinha do comunismo Ela agora aparece nas fotos Por que ele fez isso? Qual é a estratégia? Eu vou explicar pra vocês aqui Muito bem, porque é uma coisa relativamente simples Os estrategistas do PT Perceberam que o PT Não vai ganhar as eleições Utilizando as táticas Que foram mantidas ao longo do primeiro turno Primeiro turno eles precisavam Como eu falei aqui em vários vídeos Cativar o eleitorado do Lula Que estava no Nordeste Em especial E nas regiões mais pobres Em especial Que era um eleitorado fácil de ser capturado Era um eleitorado que haveria de ser capturado Também pela máquina dos candidatos a governador Que eles tem ali na região Nordeste E também alguns candidatos a deputado federal E outras regiões no Brasil Vamos lembrar que o PT foi o partido Que mais elegeu deputados federais nessas eleições E utilizando esses instrumentos Ele captaria de forma fácil E de certa forma indolor Esses votos que os levariam ao segundo turno Isso Nanan, seu amigo Renan aqui Falou pra vocês Ainda nos vídeos que a gente fez no primeiro turno E ainda avisamos Vai ter segundo turno Pois bem, agora no segundo turno Eles viram que Eles tem um problemão pela frente Qual o problemão? Eles pra ganhar Não vão poder Ai, deixa eu tirar mais votos aqui do Nordeste Não Isso não vai acontecer Pra eles conseguirem realizar isso Eles necessariamente precisam tirar votos Que estão com Jair Bolsonaro Ou seja Eles vão precisar convencer Aquelas pessoas que lacraram 17 na urna Que mitaram 17 na urna Melhor A não mitar dessa vez Eles vão lacrar 13 Vão lacrar o 13 vermelho ali E desta maneira Eleger Fernando Haddad É muito difícil Porque o eleitorado do Bolsonaro E todas as pesquisas já demonstraram isso É um eleitorado muito ciente Do que tá fazendo Muito convencido Ele sabe que ele tá votando no Bolsonaro Porque ele faz parte de uma onda verde e amarelo Porque é afirmação de certos valores É um voto contra a corrupção E acima de tudo É um voto contra o PT Então a campanha A equipe estrategista do PT Fez igual O Álvaro Dias falou E fez Abre o olho E abriram o olho Abrir o olho E falaram Olha só Vamos botar aqui Essa campanha em verde e amarelo Para que o Fernando Haddad Seja entendido Como alguém que faz parte Desse Brasil verde e amarelo A campanha deles entendeu Que existe um momento Único Um momento muito diferente Agora no Brasil O Brasil de patriotismo Exarcebado Olha as pessoas estão querendo Defender as cores da nação As pessoas se entendem Como brasileiro Como Sou brasileiro E como brasileiro Gosto de trabalhar Como sou brasileiro E tenho esse valor aqui Esse valor ali O Brasil como um conjunto de valores Não como apenas Uma máquina estatal Que é o que o PT Sempre tratou o Brasil Por muito tempo Então assim Ao utilizar as cores do Brasil E tirar o Lula de cena Eles começam a criar Uma identificação Do Fernando Haddad Com este Vamos dizer assim Movimento por um Brasil Direito A gente pode definir Essa dessa maneira É o mesmo Brasil Que faz manifestações E etc Eles também sabem muito bem Que eles perderam votos Para o Jair Bolsonaro Em Minas Gerais No Rio de Janeiro Que são estados Que eles sempre ganhavam As eleições do PSDB Ou seja Houve conversão de voto Que era voto vermelho Que era voto petista Em voto verde e amarelo E eles querem esses votos de volta De fato existe um eleitorado Mais pobre Que está se tornando conservador Que está procurando mudança E esse eleitor mais pobre Ele está olhando e falando Ah não sei Eu gostei desse Bolsonaro aí Ele falou que quer meter ferro Em vagabundo Inclusive vamos lembrar Governadores eleitos Pelo petismo no Nordeste Avisaram para Haddad Haddad O povo mais pobre Está preocupado com segurança pública O povo mais pobre Quer saber de arma Você precisa mudar seu discurso Esse discurso para o vagabundo Não está funcionando E aí o Haddad agora Vai ter que mexer Não sei como vai ser O sambarilove O salamalei Que o Haddad vai fazer Para convencer a esquerda A defender cidadão armado Mas ele vai ter que acenar De certa forma Com esse discurso Um pouco mais duro Com a questão da segurança pública Essas mudanças estruturais Que ele está fazendo Na campanha dele Denotam esse desespero E aí eles vão acertar quem? Como eu falei Pessoas na região Centro-Oeste Pessoas na região Norte Pessoas em Minas Gerais No Rio de Janeiro Mulheres E aí até por isso Eles estão botando a Manu Que estão fazendo essa conversão Pro bolsonarismo Sem compreender as nuances Ideológicas do processo Mas elas estão afim De uma mudança E falar Poxa o Haddad Ele é Brasil Somos todos verde e amarelo Tal E aí eu estou vendo Aqui na Globo Que esse tal de Bolsonaro Não gosta de mulher Que ele é fascista Que ele é nazista Que ele gosta de bater em gay Poxa esse homem é mau Eu vou votar nesse outro verde e amarelo Aqui É uma estratégia De gerar confusão Porque a partir do momento Que você faz a risca de giz E fala Eu sou verde e amarelo Eu sou vermelho Tá na cara que eles vão perder A pesquisa data folha Olha a data folha Mostrou o Jair Bolsonaro Com 58 E o Fernando Haddad Com apenas 42 É muita distância A estratégia da risca de giz Não funciona Então o Haddad Está tentando agora Fazer essa invasão Então o verde e amarelo É pra criar essa identificação Com o eleitor Que está com o Bolsonaro hoje Mas que não possui Vamos dizer assim Uma sofisticação Na elaboração do voto dele Nesse voto 17 Ele tá votando porque é diferente Porque é Brasil Que ele tá sentindo uma onda Ele recebeu no zap Ele possa cair nessa armadilha Mas olha que interessante Também a sofisticação Da estratégia do PT Eu vou mostrar aqui Um logotipo que eles fizeram Que apresenta O nome do Fernando Haddad Em verde e amarelo Com o nome da vice dele Ali a Manuela Dávila Porém com o número 13 Vermelho e amarelo Que são as cores clássicas do PT E por que eles fizeram isso? Ora O eleitorado mais simples O eleitorado Vamos dizer que eles cativam Com maior intensidade Com baixa escolaridade Esse eleitorado conhece O 13 vermelho 13 vermelho 13 vermelho O cara crachá Sabe aquela coisa bem simples? E eles precisam do 13 vermelho Então eles fizeram Uma simbiose ali O logo escrito Que vai gerar Essa interpretação Um pouco mais complexa Verde e amarelo Pra vender o Fernando Haddad E o 13 vermelho E o 13 vermelho Que o eleitorado que já tá cativado Tá prestes a votar Já conhece Continua vermelho e amarelo É uma forma de fazer Uma construção mista Não perder o eleitorado Já conquistado E tentar flertar Com o eleitorado Novo Vai funcionar? Minha opinião Não vai funcionar Não há como funcionar Porque a campanha Do Fernando Haddad Ainda que seja Uma campanha inteligente Ela não compreendeu ainda O nível De intensidade De campanha Identitária Que tá rolando No bolsonarismo O bolsonarismo É muito mais Do que o campanha Pelo Jair Bolsonaro Pelas propósitos Jair Bolsonaro É uma campanha De certa forma De libertação Da velha política E de afirmação De valores tradicionais Do homem brasileiro Isso é uma coisa Muito clara O Pedro Aqui no nosso canal Já fez um vídeo Tratando disso também E isso é uma coisa Muito forte Muito profunda Para ser alterada Simplesmente mudando A cor do logotipo Do Fernando Haddad Mesmo mudando Toda a programação visual Eles estão tentando Roubar ali Que seja um milhão Dois milhões de votos Mas mesmo isso Com a diferença atual Não vai eleger O Fernando Haddad É uma tentativa desesperada É uma mudança Nos rumos da campanha Mas novamente Minha opinião Ele não vai se eleger Lógico A campanha do Jair Bolsonaro E os brasileiros Que não querem Vem a volta do PT Como eu Tem que fazer o seu trabalho Trabalhar bonitinho Para fazer com que Ele perca e perca feio Que seja uma derrota Fragorosa pro petismo Mas o capeta Tá sempre trabalhando Tá sempre tentando Te enganar Então lembra sempre bem A Coca-Cola Se mudasse a cor dela Vermelha e branca Para verde e amarela Ela continuaria Sendo Coca-Cola Não importa o rótulo O produto é o mesmo Inscreva-se no nosso canal Youtube.com Barra MB Livre Precisamos da sua ajuda Acesse mbl.org.br Barra Contribua